Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33. Parábola dos lavadores maus. Amém. Amém? Amém. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha circundoura de um falado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arredou a uns lavadores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavadores para receber os seus frutos. E os lavadores, apoderando-se dos servos, feriram um a cara do outro, e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavadores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vim de matrêmulo e apoderamos-nos da sua herança. E lançando mão nele, arrastaram-o para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavadores? Diz-se-lhes, dará a frondosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavadores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 42. Eu preciso ler todo para você entender. Diz-lhe Jesus, Nunca deixe nas Escrituras a pedra que os edificadores ajeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem caiu sobre esta perna, desperdar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. E os príncipes, os sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Glória a Deus. Segundo nosso Deus, e nosso Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conhece as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. opera segundo elas, porque sem Ti, nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso, tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus, amém. Porém, tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados, é uma parábola, eu até não citei essa parábola na mensagem do domingo, porque eu citei de fazer um estudo na terça sobre isso, que fala sobre frutos também. Uma parábola Jesus usava para ilustrar uma verdade, para mostrar um fato. Ele criava uma parábola, uma história, para mostrar a realidade que estava acontecendo. Nesta parábola dos lavadores maus, ele diz que um homem, pai de família, que é o dono da vinha, o pai de família aqui, o dono da vinha, é Deus. A vinha, a própria vinha, é Israel e Jerusalém. Tanto Israel, como a própria cidade de Jerusalém. E os lavadores, aqui, são os líderes religiosos judeus, ao qual foi confiada esta vinha, para que eles trabalhassem nesta vinha, e viessem a dar os frutos. Os servos, os agentes, enviados pelo dono da vinha, são os profetas, que vieram profetizar a nação de Israel. E nós sabemos que alguns foram mortos, outros foram apedrejados, é assim que eles tratavam os profetas, que profetizavam contra eles. O filho, que o dono da vinha envia por último, é Jesus. Ele é o filho. E os outros lavadores, que ele vai tomar a vinha, e entregar para os outros lavadores, que ele cita no texto, são os gentios. Então, observe bem, Deus, deu para eles, uma vinha. E esperava que eles viessem, a dar frutos, nessa vinha. Mas eles, em vez de dar frutos, não. eles, simplesmente, não cuidaram da vinha. E toda vez que, vinha um profeta enviado por Deus, ou profetas, enviados por Deus, para chamar a atenção deles, eles acabavam, matando, torturando, esses profetas. Daí Jesus, pega e diz no versículo, 42, No Caleche, nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta, por cabeça, de ângulo. Pelo Senhor, foi feito isto, e é maravilhoso, aos nossos olhos. Então, eles, rejeitaram, Jesus, como a pedra, principal. Eles rejeitaram a Jesus, como a pedra, principal. No versículo, 43, está escrito, portanto, eu vos digo, que o reino de Deus, o será tirado, e será dado, a uma nação, que dê, os seus, os seus, os seus frutos. Ou seja, Deus agora, não conta mais, com, os judeus, para dar fruto. Deus, deu a vinha, para eles. Eles eram, para ser, vamos dizer assim, hoje, aqueles que deveriam estar, pregando para o mundo, e não são. Por quê? Porque, a vinha, foi tirada deles. Paulo, quando ele estava pregando, o seu discurso, a sua pregação em Roma, Atos, 28, verso 28, se você puder, acompanhe, Atos, 28, verso, 28, olha o que ele diz aqui, quando ele estava na sua pregação, em Roma já, ele diz assim, sejamos, pois notório, que esta salvação de Deus, é enviada aos gentios, e eles, a ouvirão. Ou seja, vocês, não ouviram, vocês, rejeitaram, mas, os gentios, ouvirão. Então, a Bíblia diz que, o reino, seria tirado, e dado, ao outro. O outro, aqui, somos nós, os gentios. Só que, assim como, foi tirado, porque não deu fruto, foi cobrado, deles os frutos, um dia, será cobrado de nós, da mesma forma. Da mesma forma. Por que, que foi tirado deles? Porque não deu fruto. E se nós, não darmos fruto, da mesma forma, seremos, cobrados. No versículo 44, diz assim, quem cair, sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele, sobre quem ela cair, será, reduzida, reduzido, ao pó, ao pó. Com esta, metáfora, metáfora, o Senhor ensina, que uma pedra, pode, afetar as pessoas, em formas diversas, dependendo, da maneira, em que se relacionem, com ela. se você pegar uma pedra, e edificar sobre ela, algo, vai ser mesmo. Mas se você, deixá-la no caminho, tropeçar nela, vai ser, tropeço. Entendeu? Então, conforme, se relaciona com ela, Jesus está dizendo, eu vim para ser, uma pedra de edificação, eu vim para que vocês, construíssem em mim, edificassem em mim, mas, vocês, rejeitavam. E ele fala, amantes, que quem caiu, sobre esta pedra, vai ser despedaçado. Aquele, sobre quem ela cair, será, reduzido ao pó. Olha o que a Bíblia diz, em Isaías, capítulo 8, Isaías, capítulo 8, versículo 14, e 15. Isaías, capítulo 8, vai ver. Glória a Deus. Nossa, agora eu me dou branco. Isaías 8, 14, 15, assim. Então, ele, você será, o santuário, eu vou ler o 13, você tem que entender, Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. Então, ele vos será, por santuário, mas, servirá de pedra, de tropeço, e rocha, e de escândalo, as duas casas de Israel, por armadilha e laço, aos moradores, de Jerusalém. Ele está dizendo o que aqui? Ele está falando, o texto fala da invasão da Síria. Ele está dizendo o seguinte, que aquele que santificar ele, ele vai servir por santuário. Se você não sabe, o santuário, numa invasão, numa guerra, a primeira coisa que o povo queria correr, era para dentro da igreja, para se esconder dentro da igreja, porque na mente do povo, é o último lugar que eles vão fazer alguma coisa, vai ser contra a igreja. Deus está dizendo, eu vou ser por santuário, mas, para aqueles que não se santificaram, eu vou servir, para eles, de pedra de tropeço. Eu vou servir, para eles, pedra de tropeço, rocha, o escândalo, e está falando sobre as duas casas de Israel, e por armadilha, e laço, aos moradores de Jerusalém. Ou seja, para quem não se santificar, eu vou ficar no caminho deles, para eles, tropeçarem. Olha o que a Bíblia diz, Isaías, capítulo 28, verso 5, 16, diz assim, portanto assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu acertei em Sião, uma pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme, e fundada, aquele que nele crê, não se apresse. Ou seja, está falando sobre Jesus, a pedra, que já tinha sido provada, e aprovada por Deus, mas foi reprovada, por eles. Olha o que a Bíblia diz, em Daniel, lembra da visão lá, do rei da estátua, Daniel, capítulo 2, versículo 34, diz assim, estava vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, essa pedra que é Jesus, o qual feriu a estátua, os pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou, versículo 44 e 45, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, neste reino, não passará outro, esmiçoará, esmiçoará, e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo substirá para sempre, da maneira que viste, que o monte foi cortado a uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei, o que há de ser depois disso, certo, é o sonho, e fiel a sua interpretação, está falando quando essa pedra, que eles reprovaram lá, Jesus, vai estabelecer, o seu reino, milenar, na terra, então, amados, observe bem, que nós temos a obrigação de dar os frutos que são esperados de nós, os princípios sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles, os principais sacerdotes percebiam o que ele falava deles, o conselho mais saudável, passa por uma afronta, com aqueles que fecharam os seus corações, contra a verdade, quando aquilo que deve levar ao arrependimento, apenas acende a chama da malice e da vingança, há pouca esperança na salvação de tais pessoas, ou seja, Jesus estava mostrando a realidade para eles, em vez deles se humilhar, receber aquela palavra, e eles se encheram de ira e de vingança contra Jesus, é mais ou menos o que acontece, irmãos, e às vezes a gente fica até chateado, quando você prega a verdade, a pessoa não quer saber a verdade, você está mostrando a verdade para a pessoa, mas a pessoa não entende, não recebe, e é contra você, exatamente o que está acontecendo aqui, e o comentário que nós lemos aqui, de uma pessoa muito importante, fala aqui, tais pessoas, tais pessoas, que tomam essas atitudes, dificilmente a esperança de salvação aparelhas, por quê? Porque a verdade liberta, mas se eu não sou libertado pela verdade, eu vou continuar na mentira, então eles, em vez de receber, eles se ofenderam, então, amados, Deus deu uma vinha para eles, mas o que eles fizeram? Não souberam aproveitar, é como eu disse, na mensagem de domingo, essa parte eu tive que dizer, da figueira que Jesus amaldiçoou, por não achar frutos, aquilo ali era uma tipologia, de Israel, que por três anos, ele procurou frutos e não achou, até que por fim, amaldiçoou, até que por fim, amados, ordenou que fosse seco de uma vez, que ficasse seco de uma vez, por quê? Porque não dá fruto, a Bíblia diz que, quando Jesus enviarei o meu filho, Jesus estava já prevendo a sua morte, estava dizendo para eles, o que ia viria de acontecer, vocês mataram os profetas, e logo, logo matarão o filho, vocês mataram os profetas, os céus que foram enviados, para abrir os olhos de vocês, e logo, logo vocês vão matar o filho, ou seja, Deus se cansou de mandar os profetas, Deus disse, não, a gente vai mandar profetas, mandei tanta gente, mandei, aos poucos, mandei em grande número, e não adiantou, vou agora enviar o meu filho, porque talvez, o meu filho, tenha o respeito, e por isso, que Jesus, se intitulava, e deixava claro, que ele era o filho, para ver, se eles terem temor, de tocá-lo, mas a Bíblia diz, que vendo isso, a maldade no coração, era tão grande, que tanto mataram os céus, como decidiram matar o filho, achando que ficariam impunes, e ficariam donos de tudo, interessante, é que eles tiram, Jesus, o filho, que é Jesus, para fora da linha, e tinha um motivo por isso, por isso que Jesus, nunca foi morto, num motim, numa briga, porque senão, não valeria o sacrifício, se ele seria um misto, para os assassinos, e matasse Jesus, não seria aceito o sacrifício, por quê? Porque o sacerdote, eles queimavam o sacrifício, para perdão dos pecados do povo, fora da cidade, então, quando eles julgam Jesus, e levam ele para o Monte Calvário, o Monte Calvário, fica fora de Jerusalém, não fica dentro de Jerusalém, fica fora, quando eles tiram Jesus para fora, eles estão dizendo, que ele é o sacrifício, perfeito, e que ele seria sacrificado por todos, então, por isso que eles não matam o filho, dentro da minha, Jesus estava divertido, ele estava abusando de tudo, como seria, e eles estavam tão cegos, que não enxergaram isso, olha o que a Bíblia diz, para você entender o que eu estou falando, Hebreus capítulo de número 13, Hebreus capítulo 13, versos 5, 11 e 12, da palavra do Senhor, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo som sacerdote, para o santuário, são queimados fora do arraial, por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, do lado de fora, do lado de fora, para que o sacrifício fosse perfeito, mas voltando ao raciocínio principal, da mensagem, a vinha não é mais deles, eles não são mais os líderes, espirituais, no reino, foi tirado deles, e foi entregue, a nós, só que, muitos de nós, quando eu digo muitos, eu falo, a igreja, amados, não tem se importado, com os frutos, acha que é só importante, bom, bem que nem isso, muitos estão achando mais, mas vamos dizer, que os mais fiéis, acha que é só importante, congregar, mas o propósito, não é congregar, o propósito, é fazer que a vinha, refluça, o propósito, é fazer que esta vinha, produza, e não adianta o pastor, querer produzir, se a igreja, não se dedicar, não se empenhar, a dar o fruto, que tem que dar, é Deus, porque senão, nós vamos, correr o mesmo risco, e assim, amados, como foi cobrado, Deus, vai ser cobrado, de nós, e eu até lhe atrevo a dizer, que muito mais de nós, porque, nós entramos, porque eles saíram, ou seja, nós já temos um exemplo, temos um exemplo, temos um exemplo, Israel, era para ser, a luz das nações, e nós sabemos, que na realidade, as nações, a maioria tem ódio de Israel, a maioria tem ódio de Israel, tem inveja de Israel, e, é uma bolinha, que poderia ser muito maior, essa linha, entendeu, por mais que eles ainda, tenham muita graça de Deus, muito favor, muita misericórdia, da parte de Deus, mas, são aproximadamente, 10 milhões de pessoas, e que é 10 milhões, que é um mundo, que tem mais de 7 milhões, quase 8, já está chegando, há bilhões de pessoas, mas, o que acontece, só que foi tirado deles, e o que nós estamos fazendo, com aquilo que nos foi dado, o que nós estamos fazendo, com aquilo que nos foi dado, as vezes eu me pergunto, será que vai ser necessário, que Deus tire da gente, e dê para outros, porque, nós não estamos produzindo os fundos, daí eu volto, a algo que eu já contei, aqui na igreja, mas é uma realidade, quando eu me converti, tinha muitas pessoas, muito jovens na igreja, uma igreja, bastante jovem, bastante, e eu saio da lata do lixo, para pregar para eles, e depois de um tempo, Deus me disse para mim, que o que ele deu, não era meu, eu disse, sim, é do Senhor, o Senhor me deu, eu disse, não, tu não está entendendo, outra, era para fazer o que você fez, mas não fez, ou seja, no meio daqueles jovens, tinha alguém, que tinha que pregar para eles, mas não deu fruto, para ele, tirou, e colocou outro, entendeu, eu não quero assustar você, não quero colocar medo em você, mas eu quero que você entenda, que Israel é a menina, nos olhos de Deus, Israel é um povo amado, por Deus, mas Deus tirou deles, e deu para nós, e eles eram, eles eram e são um povo religioso, nós nem, nem éramos religiosos, eles são um povo que, sempre, adorou, nós nem éramos adoradores, e Deus escolheu a gente, para dar, cuidar da vinha, e dar fruto, se nós fossemos trazer para o dia de hoje, para o dia de hoje, agora, eu mostrei para você, a interpretação dos personagens, dos principais, personagens principais, da parábola, mas trazendo para o dia de hoje, a vinha e a igreja, a vinha e a igreja, e se nós não darmos frutos, nesta vinha, facilmente, Deus pode pegar outro, e colocar no nosso lugar, entendeu, então, por isso, que, nós temos que nos preocupar, em dar frutos, a vinha e diz, olha, que, no tempo, arrendou, versículo 23, aos navadores, e se adiantou para longe, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, versículo 24, aos navadores, para receber os seus frutos, ou seja, o fruto do erro, uma vez só, é o tempo do fruto, de tempo em tempo, a gente tem que gerar fruto, nós temos que produzir, nós temos que gerar, frutos, só que tem pessoas, que não querem gerar, nada, não fruto em nada, e acham que só congregar, está bom demais, na verdade, elas querem garantir a salvação, elas não querem ir para o inferno, mas na verdade, não nos foi dado, amados, a vinha, para nós não irmos para o inferno, não, foi nos dado a vinha, para gerar os frutos, e os frutos, não ir para o inferno, então, por isso que João, que é o exercício que eu falei, na aula da mensagem, fala, não foi vós que escolhi, eu que escolhi, vós no meio, para que dê fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de tudo, que pediram, o fruto de vocês, vai começar a orar, e, tudo que pediam, vão fazer, então, amados, vamos cuidar da vinha, eu não posso, cuidar dessa vinha sozinho, é verdade, Deus, eu não posso tocar, e cantar, e pregar, e dirigir, e cuidar da porta, eu não posso fazer tudo, todo mundo, tem que ter responsabilidade, com essa vinha, eu não posso orar, só eu orar, só eu jejuar, só eu, fazer, não, a vinha foi dada, a todos nós, e todos nós, somos responsáveis, por esta vinha, e temos que dar frutos, nesta vinha, amém, amém, porque senão, vai chegar o dia das contas, vai chegar o dia, que Deus vai cobrar, e sempre não achar frutos, e se nós, não temos frutos, o que será de nós, amém, amém, então, que você, guarda esta breve palavra, este breve estudo, e que você coloque na mente, no coração, que temos que dar, frutos, na nossa saúde, vamos, 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 vamos! Legenda Adriana Zanotto